Que tesão é esse, que tesão é esse A pepequinha cheia de sede, doida pra tomar o leite Que tesão é esse, que tesão é esse Tem uma sessão Doitado, mano Coé Coé, mano, beleza? Se você quiser entrar pra não matar ninguém, eu tô aqui Sozinho, mas Sozinho Mas Não, é sério, na moral, hein Vamos gravar agora de boa Sem zoar, sem se matar Sem zoar Sem zoar Sem zoar, é Sem zoar fora do controle, né, Pedro? É, exatamente Galera, tem um amigo meu que ele tá jogando da KD Só que ele falou que tem que ser rápido A partir daqui, porque senão eles vão Só tá nós três, mano Cala a boca, mano Cala a boca, mano Cala a boca, mano Cala a boca, mudo Eu vou começar a cantar Eita porra Eita porra Fala tu meu rei Fala tu parceiro Tu Cala a boca mano Cara esse carro aqui Cara parece um sabão esse carro aqui louco Graça Ai porra Não mano Faz isso não na moral O Cadu ta passivo Olha o cara mano ele teleporta mano Olha o cara mano Quebra ai dois Não da mano Pera ai pera ai Será que se eu capotar o carro explode Tem um cara de quem sabe mano Pera ai pera ai Deixa eu descobrir Explode 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 mano Explode sim Viu que explode Se fudeu Acabou perdeu o carro Perdeu o carro Perdeu o carro Filha da puta Filha da puta Filha da puta Morri Deixa eu fazer Deixa eu fazer a manutenção aqui Pera ai que eu to indo Fogo mano Deixa o japa Deixa o japa Vai porra Deixa o japa filha da puta Deixa eu Fudir a puta Mano vamo lá roubar meu carro pra nós ver Só de quebradinha Capita que é isso japa Sai O japa é aquele cara que da o tp mano Caralho parece um estuprador Então eu jurava que Olha mano eu to levando uma surra Uma surra na mão É uma mini grande soco Filha da puta Sai daqui mano Xleg Caralho 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 O cara nem ta perto eu to levando dit mano Eu to indo ficar na boca Desgatando Ta porra Caralho 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 Sou muito bom Baiano Meu Deus O Baiano que manja das matemática Ai 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 Quando desgraça Quer gastar logo eu ri Ele ta ouvindo que cara arrombado mané Caralho Que cara gay Eu fiz a trap ali pra ele ó E ele nada mané Ai 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 Que 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 Mano uma rpg acessou na outra Filha da puta Cê quer bater x1 com um cara Nível 778 cara Que Mentira Meu Deus O cara quer uma conta ontem mano A polícia me matou Quem é esse filho da puta aqui Japa do... É o que O Japa não ta numa... Japa desativa o mod menu Mano Mano você ta me dando um soco Você tirou a minha vida inteira Que Cala a mão Cala a mão Cala a mão Ele tem o cara na porrada Olha isso Na moral ele vem sem arma mané Olha isso Vai tomar no cu Sai Mano como isso Ele não pega arma nenhuma Ele vem na mão O bicho é brabo Linha Sim